Vamos falar agora com você a respeito da programação da comunidade católica. Na sexta-feira, acontece a encenação da Paixão de Cristo, como você vê aí nas imagens no seu televisor. E aqui em Alto Garças, o movimento foi realizado pelo Grupo Jovem aqui no nosso município, pelo Ministério Jovem. Este momento, muito importante para os fiéis católicos, relembra a crucificação e morte de Jesus Cristo. E claro, na esperança de que Ele ressuscitará. Essa encenação aconteceu hoje pela manhã e logo mais à tarde acontecerá a tradicional celebração do Beijo da Cruz aqui no nosso município. Esta encenação realizada pelos jovens aqui do nosso município foi uma encenação muito bonita, que teve uma repercussão muito grande aqui no nosso município, nas redes sociais. E você, que é católico aqui da nossa cidade, é convidado para participar de toda a programação da comunidade católica. Então, hoje, logo mais a partir das três horas da tarde, acontece a celebração do Beijo da Cruz. E amanhã, às oito da noite, a celebração da Páscoa. Então, esta encenação realizada pelos jovens aqui da comunidade católica do nosso município.